Bom dia a todos vocês, estou hoje aqui na beira do rio Paranazão curtindo nossa paisagem natural aqui do rio Paranazão Olha o sol Nosso rio Paranazão aí Nossa paisagem natural aqui de Trezagoa MS Águas cristalinas O sol se brilhando lá em cima do rio Nossa paisagem natural aí Se vocês quiserem ouvir piada, comédia, paisagem é só entrar no canal do youtube Salim Maia Vocês vão ouvir comédia, paisagem todas Então, dá um joinha lá no canal do Salim Maia Youtuber Se vocês ouvem a piada, comédia e paisagem Abraço galera, sucesso a todos aí Abraço galera Valeu galera, dá um joinha lá no canal do Salim Maia Youtuber Falou galera, abraço a todos E aí 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 E aí